é verdade verdade não vai dar pra mim não tô com uma dor de cabeça danada mandou na barriga e meia hora correndo para o banheiro mal-estar danado não dá pra mim não deixa por outro dia outro dia eu vou e ir para onde ele me chamando para me jogar bola mas tu tá com mentira agora porque tu não tá sentindo nada disso que tu tava falando aí tu tá sentindo não é porque eu não quero ir não porque depois eles ficam me chamando lá para barzinho para os cantos assim fica chamando para sair tu não quer ir porque não quer é é tu não quer ir porque não quer e você também não vai deixar a única coisa que eu não quero é que você fique inventando mentira viu você sabe que mentira atrai energia negativa para dentro de casa você quer ir quero tu vai deixar vá pode ir agora ficar com mentira mas eu só tô indo porque você tá deixando fica bem claro certo mas mentira não resolve as coisas não viu vá embora eu sei eu só tô indo ele já tá lá na casa dele já já foi vá-se embora agora eu só tô indo porque você tá deixando vá-se embora mais cheio cedo eu já tô indo eu já tô indo eu já tô indo aquele plano lá que tu falou deu certinho eu tô indo tchau